Música Montinhos pretos no campo de visão, que se movem, e principalmente você repara quando está olhando numa região mais clara, eles normalmente são relacionados à alteração do morvítrio, que é a gelatina que preenche o olho. Isso nada mais é do que proteínas que ficam dispersas nesse líquido gelatinoso. Música